Olha pessoal, esse é o tamanhinho do dente aqui que eu tava lutando. É pessoal, olha o tamanho do dente que ela, olha o tamanho do dentinho. Pensa no sofrimento que ela teve. Ela acreditou bastante. Olha o dente aqui. Olha aqui. Olha lá, ficou uma galinha. Galinha. E agora? Todo mundo vai ficar zoando ela. Na escola, ela vai ficar zoando ela na escola. Eu só baguei ela mesmo, tem gente que é baguei ela. É, aí estamos aí pessoal, se quiser compartilhe aí, curte o nosso vídeo e tchau.